E aí Nossa, olha os caras vão gastar mesmo, cara Porra, os caras tão cornado na grana, né Por isso que eu não queria colocar essa porra na loja aí, velho Cês tão cagando o dinheiro aí, cara Ai, caralho, véi Cagas são fodas Mas, Anos, vamos lá continuar então o nosso modo carreira Eu quero ver se eu finalizo logo esse jogo aqui E... Meu Deus, olha aí, velho. Tô lotado de pôr. Caralho, mano. Pô, não fica florando essa porra aí não, cara. Fica na calma aí. Vamos começar fazendo isso aqui já. Vamos ver se a gente consegue finalizar logo esse game aqui, porque, né? O jogo é grande demais, velho. Nossa. O celular é com bits, fala. E aí, Lucraft, como é que tá? Salve, salve. O celular é com bits? Caralho, velho. Isso vai pro YouTube, cara. O som vai pro YouTube. Vai, vai pro YouTube. E aí, Jão? Como é que tá? Era só um teste. Mas tá ligado que tu não pode gastar toda hora, né? Botei um tempo aí. Esses que são gratuitos têm tempo pra usar, velho. Cada pessoa pode usar cinco minutos. É, pode usar uma a cada cinco minutos, no caso. O mesmo, né? Eita, nóis. Horrível, já. Esse corvette aqui eu não vou ficar muito tempo com ele mais, porque já tô quase finalizando os eventos de Moscow Car. O objetivo lá é ele alcançar nível máximo com Moscow Car, né? Tiro oito na prova, Jão. Boa, velho. Parabéns, hein? É isso aí, cara. Focado, hein? Boca, que é isso aí, velho. Foco, fé e força. Mas eu não sei se é isso em si. Fala. Mas uma boa noite quem for chegando. Colando também. Colando, sou bem, né? Até eu, né, velho. Qual a melhor música de introdução de boss no Carbon? Cara, eu acho que é a do... Porra, eu fico entre a do Wolf e a do... E a do Darius, cara. Mas eu acho a do Wolf mais legal ainda. A do Wolf acho que é mais legal. Vamos lá, então, no hardzão da massa. Três corridas aqui, velho. Ah, a do Wolf acho mais legal ainda. É, acho que todo mundo acha a do... A da Andy também é da hora, né? A intro da Andy também é da hora. Para lá, mano. Fazer eventos repetidos. Preciso juntar dinheiro também, né? Se eu juntar dinheiro também. Ele morreu. Caralho. Ih, viagem essa. É. O Darius é legal por causa do Rock, né? Justamente. Ah, é. Ela também é da hora. Só que a do Wolf combina mais que o jogo. Tem esse detalhe, né? Tem esse pequeno, grande detalhe. Há várias também é da hora pra caralho. Eita, nóis. O que já tá na cola. Bom dia fazer esse evento no hardzão. Isso sim, né? Para anotá-lo. Para anotá-lo. Para anotá-lo, dá para aproveitar bem. Vou ver. Tá para ficar difícil. Ah, velho. Esse maluco tá loucão, hein? O cara tá batendo em tudo, velho. E aí, Left. Salve. Curte Midnight Club, hein? Estou zerando em live esse game aí. Game lá do YouTube. Contraram só Forza, não. Aquele jogo bugado. Esse aqui, pelo menos, o cara corre pra caramba, né? Tem essa vantagem. Curte! Ó, velho. É top, né? Esse game aqui é muito massa, cara. Se eu olhar comentário, eu já bati o palco. Caralho, o Kenji. Oxê. A do Kenji é... Ah, é legalzinho. Eu não curto muito a do Kenji. A do Kenji é comendo os curto. Eu tenho... Eu tenho pausado essa porra. Eu tenho pausado essa desgraça. Porra, foi no mesmo caminho do cara? Que merda que eu fiz? Praticamente seguindo o traçado. Vai dar ruim, velho. Eu não tô ganhando tempo, não. Aqui já começa a ganhar tempo. Vai cor, velho. Vai até engasgar não agora. Agora não é hora de ficar engasgando o macho. Ah, que ódio! Filha da puta! Curlo do caralho! Porra, gastei dinheiro à toa. Nossa, velho! Isso aqui me pariu. Só que as quedas de frame do jogo... É, tem muita queda de frame, né, velho? Esse que é embaçado. Salve, Matheus! Tô zerando, Matheus. Vamos zerar esse game. Tem até esse som aí, Daniel. Os caras são agoniados, velho. Os caras já colocaram tudo o som, mano. Os caras já gastaram tudo que podia. Meu... Meu... Eu de fone olhando pro lado, o outro... Caralho, mano. Que merda! Os caras caíram no som. É foda, mano. Essa batida é 3D, embaçado. Parece que os caras estão batendo pro teu lado, hein? Eu ia ser zoado, mano. Oh, caralho. Conheci bem essa desgraça. Não era pra ter... Perdido, cara. Tem que refazer aquela corrida, né? Yeah. Acho que depois eu vou voltar pro Skyline, mano. Vou usar um pouquinho de Skyline. Esse tempo que eu não uso. Liberar mais peças, porque esse carro aqui já tá terminando já os up dele. Aí tem os Thunder pra liberar peças também. Pra tomar na liberação de peças. Mano, os áudios... Os caras gostaram, gostaram, velho. Não consegue usar, porque... Até novo na live, né, Left? Muito obrigado. Os sons pagos, né? Eles... Eles são mais completos. Tem mais musiquinha, né, e tal. Mas são mais engraçados. Os garotos, são mais basicão. Oh, caralho. Mas tudo é bom, na verdade. É que aí, garoto, ele só dá pra botar 5 também. Daí, pago, era pra botar 30. Eu botei 20. Ah, 21, acho que é. Vou botar mais. Dá pra upar também, só um. Puta que pariu, velho. Já matei aqui pro Corvette. Vai, caralho. Vai, reset. Aí. O reset é instantâneo. Vai, caralho. Eu vou desistir desse carro! Esse Corvette aí é classe A, não, ele não tá full não, cara, eu não tô subindo classe, né, mas ele é classe A, não tô deixando ele no talo, digamos, né, focando só na curva, pra deixar, aí ó, agora liberou tudo, pra deixar mais disputado, né, se deixar esse carro no talo, fica bem roubadão, né, então, tô deixando, só focando em curva pra não ficar roubadaço. Cara, te trollou mesmo, velho, tô em 41% do game e ainda não, ah, logo, logo libera, Matheus, é uns 46%, acho que libera até, velho, já libera, quase perde, não, não vou desistir não, né, quando eu tinha esse jogo, eu comprava o Corvette e deixava o Body Stock, a única coisa que mudava, ah, sim, cara, fica bonito, né? E aí, aqui no Midnight Club Los Angeles, o Corvette é bem arisco de curva, mesmo ele com a curva no talo, aqui, eu deixei o pneu bem largo, ele ainda é meio arisco, pode cometer erro, pode correr de qualquer forma, isso é legal, né, deixa mais... Esse carro aqui, na verdade, eu mexi bem pouco nele, cara, eu tentei deixar ele bem... Mudei, sim, né, o Body dele, mas no estilo mais agressivo, tentei deixar, né, isso, o arrombado. Meu Deus, velho, tô todo o dedo aqui, hein, soltei o Nitro em vez de largar certinho. Nossa, velho. Que pariu, hein. A graça é extra, eu ando mexendo na performance, de velocidade e tal, deve ficar mais de 20 de alcançar o cara se der umas barbeiradas, né. Deve ficar limitada nessa parte. Ó aquele iriframe, já. Veira pequena. Ó, dá umas rabiadas, velho. Ó, dá umas rabiadas. Pô, não tava lembrando que aqui tinha a piada de frame nessa parte. Nossa, é que é minha. Nossa, velho, quase que eu perco ainda. Meu Deus, velho, esse bagulho aqui tá... Tá uma porra, hein. Que caraca, velho. É louco. Boa noite, Lorde. Seja baby live. Como é que cê tá, meu querido? Tranquilo? Tá vibrando? Lembrei que ele não escuta o cara. Tô foda. Eu tentei até habilitar o som pelo OBS, mas fica com delay no som. Aí me dá agonia, velho. Fica com delay no som. Eu tenho medo que isso passe pra gravação, sabe. Aí não dá. Imagina se aparecer hoje aquele cara dark, não sei... Nossa senhora, ô, Lucas. Caralho. Faz herói sons, cara. Tá vendo os vídeos sérios? Ele já acha que eu me louco. Aí eu parei e pensei, caralho, a live deve ser foda. Opa, gruinho. Valeu, mano. Obrigado pela moral, hein. Seja bem-vindo. Espero que você curta mesmo. Ainda sei que ele tá fazendo um bagulho bem interativo, velho. Bem... Aquele jeito. Alguém mandou a gente pra trollar o Lorde. Olha lá, velho. Tá esgotado? Sério? É, mas eu não... Ouvi esse sim, pensei que... Esse bagulho do toquezinho é... É foda, velho, velho. Tula lá pra caralho. O som dos áudios tá bom, velho. Tem áudio aí que já tá no talo. O Surprise Motherfucker tá no talo. O... Tem mais uns dois áudios ali que já tá no talo. Tá no... É pra tá no volume bom, cara. Uh, tô muito calmo. Obrigado pelo sub. Nossa, velho. Flora o coração aí, velho. Nossa, obrigado. Tô muito calmo. Pô, que nome top, hein, velho. É calmo mesmo, cara? Valeu, meu querido. Obrigado pela moral, hein. Nossa, velho. Brabo demais, cara. E dá o VIPzão aqui. Quem se inscreve na live aí, vira VIP. Aí, ó. Tô muito calmo agora. Até VIPzão da massa aí, cara. Na live, hein. Brigadão, hein. Tamo junto. Pô, brabo, velho. Nossa. Vou começar a live assim. Já fico feliz. Tá ligado? Fico feliz pra caramba, meu. Mas eu não sou mercenário, hein. Não vem com essa, não, velho. Vim no YouTube. Opa, tô muito calmo. Obrigado, hein. Cara, lá no YouTube, lá eu tô tentando manter uma rotina de vídeos. É, mas eu tô... Sempre acabam me perdendo na questão de edição e tal. Mas, é... Tipo assim, eu quero manter segunda, quarta e sexta. Se não der, terça, quinta e sábado. Vai ser assim durante as semanas. Que nem essa semana eu quero postar terça, quinta e sábado. Já que não dá pra postar hoje e tal. Aí, vou manter essas rotinas assim. Três vídeos na semana. Pra não me quebrar, todo mundo. Eu trabalho, faço live dentro do YouTube. O YouTube meio que eu deixo meio de escanteio assim, né. Não foco tanto, mas... Tô custando mais de fazer live. Mas, lógico, né. Tô tentando manter uma média ali, né. No canal do YouTube. Quanto tempo de live hoje? Duas horas, Matheus. Duas horas. É o que dá pra fazer, né. Passa até nove e meia. Durante a semana eu não faço um tempo longo. A galera até já sabe, né. Tem muita gente que não sabe ainda, mas eu trabalho. Aí eu tenho que acordar quatro da manhã. Quatro horas da manhã. Aí, tipo, eu vou dormir umas dez horas ali. Dez, dez e pouquinho. E aí, por isso que eu não faço live, tipo, até onze e meia-noite. Faço live longa, né. Faço umas boas horinhas. Eu não começo antes porque... Minha mulher quer corrigir a gente com ela lá e tal, né. Antes eu começava seis horas da tarde, acho que era cinco e meia. Parava pra comer. E depois continuava live, né. Só que... Tava dando ruim. Porque a gente recebeu umas raids aí, eu não tava. Aí, dava ruim, cara. Eu parei ele aí. Nossa, Matheus. Tu acompanha desde a primeira série do Midnight Club 3, cara. Já faz três anos que tu me acompanha, então. Nossa, cara. Obrigado pela moral, hein. Tenho cooldown de cinco minutos, o Lucraft. Do mesmo ódio, no caso, né. Pode usar outro. Mas se tu usou o outro recente, tu vai ficar cinco minutos sem usar. É pra não ficar flodando, sabe. Se não... Se o Gordo vim aí, já era, velho. O Gordo vai começar a loucura, né. Deixar um coroa ali em cinco minutos ali, pra usar o alvo ali. 500 pontinhos. Pra quem é recente na área, vai precisar de umas duas horinhas ali pra poder usar, cara. Olha lá o Lorde trolando geral, velho. Meu, o Lorde é zoador, né. Pois é, Lorde. Eu tô ligado, mano. Tu viu lá no Face, da época do Horizon 3. Eu lembro que tu vendeu pra mim o... O Porsche 918 Spider, cara. Naquela época lá. A gente falou pelo Discord, né. Caraca, foi foda, velho. Acho que o daí eu já acho que é o Ford GT. O Ford GT, o Ford GT não... O Audi R8, quer dizer. O Audi R8 porque eu não dei como usar, então eu acredito que ele seja o mais rápido dos... O melhor dos exóticos, né. Nas motos é a Kawasaki. Pra mim, pelo menos, é a Kawasaki. Acho que já foi falar todas as classes. Ah, o Luxury. O Luxury é aquela S600. A S600 do campeonato de... Daquele campeonato lá, S600 da Belichon. Acho que é o melhor Luxury do jogo. Aquele carro é muito apelão. Pelo menos pra mim, né. Eu gosto bastante. Não cheguei a pegar todos os carros de cada classe pra saber certinho, né. Pra mim, pelo menos, é esses daí, né. Eu gostei pra carinho e achei muito apelão. Mas eu só saberia mesmo se eu colocasse... Se eu colocasse um evento online, né, e tal. Pra ver, foi uma espada de cada classe. Mas, cara, esse jogo aqui em si... Eu não preciso pegar o melhor carro de cada classe, não, pra ganhar. Tranquilo. Tem que ter cuidado, né. Quando vem moto assim, ó. É um perigo. Achei que ia bater. Ainda mais aqui no Rios. Aqui no Rios é foda, galera. Ainda mais quando a moto tem física de carro, né. Que consegue empurrar teu carro. Até rodá-lo, né. Ô, bosta. Cacete de agulha. Levando uma boiada, mano. O A-GT tá do mesmo esquema, cara. Só foquei em curva. Ele, na verdade, não tem o que subir classe, né. Ele já tá no talo, né. Mas eu foquei mais em curva pra não deixar ele roubadão. Pra ficar assim nessa dificuldade, é legal. Ai, morri. Não pegou no cara. Ah, aquela parte é muito roubada, velho. Não tem como não. Carro pelo...